Eu tenho que lembrar Onde que eu vou Como é que eu tô de munição Tá, peraí, deixa eu recarregar isso aqui Mano, tô um pouco perdido Tá, está trancada Que porta estranha Uma prisão, talvez Talvez, Leon, quem sabe Tá, o que é isso? Captura Capturá-lo e Cera Eu tenho informações de que Cera Entra no castelo Porque ele retornaria durante sua fuga Isso me deixa intrigado Mas nós devemos aproveitar esse momento E capturá-lo Devemos pegar os dois americanos Após capturar Cera Parece que ele levou algumas vacinas Quando roubou nossa amostra Ah tá, aquela hora que ele apareceu lá Falando que esqueceu E que tinha que voltar Ele tava com a vacina As vacinas As vacinas Nós podemos deixar de lado Mas devemos pegar de volta A amostra Por ser nosso sangue Eu sinto que há mais alguém Envolvido nisso Nisso tudo Se a amostra Cair na mão De outra entidade O mundo que desejamos Não existirá Nós devemos pegar Cera O mais rápido possível Beleza Então ele tá com a vacina E com a amostra O Luiz Tá Você pegou a chave Da prisão Beleza Então vamos voltar Mano, o que que é aquilo ali? Ele vai levantar, né? Ele vai levantar Vou deixar até Equipado aqui Eu já tô com medo O que que eu faço aqui agora? Nossa, meu Deus do céu Calma Meu amigo Que isso, cara? Mano, eu não... Que devido eu tenho, né, velho Nossa, vou usar na Ashley Não queria usar nela Vou usar esse daqui Ah, ela... Meu Deus Ela toma também Mano, o que que é aquele sino ali? Mano, essa Ashley Tá, sabe o que que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui E a gente dá um jeito nesse bicho, vai Peraí, já vou Acordar ele com uma granada Beleza Beleza Metralhadora Não, vou usar essa aqui mesmo Ah, é a nossa costa O que é isso, velho? Tá Tá Ah, atendi Mano Ele não é difícil, velho Só que eu tinha que Usar o sino, né Cara, a melhor coisa a fazer É deixar a Ashley longe A gente deixa ela longe A gente resolve o que tem que resolver E depois a gente chama ela A minha vida tá ficando bem Grandinha, hein Tô gostando disso Venha Venha, Ashley Chata Merda Não, não Cadê o outro? Ele fugiu? Merda Matou a Ashley Cara, não é possível Olha onde voltou Caramba Caramba, o cara não morreu Caramba, o cara não morreu Beleza ведa Perfeito Ahzer Pois eben Nossa O cara não morreu É ae É ae e aí 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 e nossa eu vim esqueci a Ashley vai me roubar amigo tá calma ela tá vindo ó meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus peraí deixa eu usar esse negócio aqui também deixa eu misturar o jogo fica meio lento às vezes não sei porquê tá vindo o cara do meu lado tá calma merda mano que emboscada é essa que eles fizeram aqui pra mim vai só uma Ashley e aí e aí e aí Tá só faltando um Meu Deus, tá vindo mais Não vai dar, não vai dar, eu vou ter que ir embora Tá, pra onde que eu vou? Aqui? Não Acho que não vai parar de vir, gente Não Fica aí, Ashley Meu Deus Vamos Mano Tô ficando sem munição, vai Calma aí Merda Cadê a Ashley? Tô ficando sem munição Tô ficando sem munição Meu Deus do céu, mano Tá vindo mais gente, velho Venha Mata-lo Calma, mano Vou tentar matar todos de novo Tô ficando sem munição Tô ficando sem munição O que é isso? Caramba, mano, tá muito difícil essa parte Será que não vai acabar, velho? Não vai acabar, velho? Seguindo. 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 Ah mano, tá vindo mais um ali Tá, calma aí Beleza, a Ashe conseguiu Caramba, mano Eu preciso salvar Ah mano, mais uma Não é possível Tá, e como eu chego lá? Não tem passagem aqui Caramba, mano Eu tô muito tenso nessa parte Só queria salvar Tá, e como eu chego lá? Ah minha, vou ter que proteger ela Tá, e como eu chego lá? Ah mano, tá, e como eu chego lá? Merda Merda Cadê ela? Não é a Ashe, calma Caramba, mano Que isso Deixa eu usar uma vida Cara, o maluco veio voado Beleza Venha Vem, Ashley Desce Vem Pelo amor de Deus Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vem Pelo menos ela pula Nossa, mano Pelo menos ela pula Ah, tem um cara Tem um cara que vende arma Tem um cara que vende arma Beleza Nossa, mano Bem-vindo Bem-vindo Ai, cara Que isso Tem um monte de coisas raras à venda E o que vai comprar? Tá, essa arma aqui é boa Né, véi Cara, e esse lançador, hein? Será que seria uma boa Eu comprar um lançador? Eu acho que sim, né, véi Eu tô com bastante dinheiro ainda Lançador de minas Lançador de foguete Acho que o lançador de mina Pode me ajudar Mas peraí Deixa eu melhorar Vou melhorar essa arma aqui Capacidade de recarga Capacidade, não Velocidade de recarga Eu posso, né? Isso é tudo estranho Valeu O que vai comprar? Cara, mas o ruim Que não tem espaço Pro Quer ver? Não vou ter espaço Deixa eu organizar aqui Talvez Apareça um espaço Peraí O que eu fiz? Calma Calma Mano, não vai ter espaço, véi Não tem Tá vendo? Não tem Não tem jeito Não tem jeito Mas não posso combinar aqui, né? Não, mas mesmo assim Acho que esse espaço aqui não dá Eu vou vender Vou vender esse daqui Valeu Cara, essa arma aqui Eu não uso, não, é, eu uso bastante sim Eu falo que não uso tanto, mas eu uso sim Capacidade, velocidade de recarga É, eu vou comprar Valeu Poder de fogo Valeu Beleza, mano, a gente já comprou Bastante coisa já Vou pegar tudo que tem que pegar aqui Aí daqui a pouco eu salvo Tem uma porta aqui, que porta é essa? Ó, é ele de novo Bem-vindo Tá, seleciona um tipo de arma Que que é isso, mano? Ah não, isso aí é Ah não Isso aí é tipo minigame? Ah, campo de tiro Ah não, 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 não Tô com tempo pra isso não, mano O que que tem aqui? Pelo amor de Deus Pra que é isso, Ashley? Tinha necessidade disso? Não tinha, velho Ah, onde é que ela fica? Vai ser presa Ah, é lógico, né, velho O que é isso? Nossa, graças a Deus levaram ela, velho Não aguento mais essa menina Fica tranquila, Ashley Eu vou salvar você Nossa, não aguento mais Não aguento mais Obrigado.